Chegamos no nosso próximo destino, Foz do Iguaçu, a gente também vai fazer dois dias em Paraguai, mas aí eu acho que eu vou deixar aqui um vídeo para vocês ainda, em Foz do Iguaçu e Paraguai, ou eu vou separar o Paraguai, eu não sei, ou eu só separo o vídeo de companhias Paraguai, não faço ideia ainda, vou ver como eu vou fazer esse formato, e aí eu aviso vocês, mas provavelmente eu vou fazer dois vídeos, um de Foz, um do Paraguai, então vou separar, as meninas já estão aqui, gente, e agora a gente está indo encontrar o pessoal da Lomar Tour, porque o pessoal da Lomar vai ficar responsável aí pelos nossos passeios, também pelo nosso transfer, então o pessoal da Lomar vai buscar a gente agora para o transfer, depois dos nossos passeios vão ser todos com eles e eles que estão mostrando tudo para vocês, então é isso, partiu, bora, bora que bora, bora que bora que bora, gente, estava muito empolgada para Foz, porque dizem que é um lugar por conta das cataratas, tem muita energia, então a galera geralmente vem aqui para renovar mesmo, mostrar tudo para vocês, bel, 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 bel. Acabamos de chegar aqui no nosso quarto, no Babu, e vou fazer um tourzinho para vocês. Que quarto, Brasil! Não, e a decoração do hotel todo é muito linda, e esse é um resort, né, então vocês vão ver a vista do nosso quarto. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui então você chega e já tem uma cozinha super equipada com microondas, cafeteira, frigobar, aqui temos uma mesa, já temos aqui um sofazinho, né, que para a gente virou uma cama, para esse lado aqui tem um guarda-roupa, um closet, né, cama, também aqui TV, dos dois lados tem, né. Deste lado aqui temos mais um closet e o banheiro super espaçoso também, ó. E aqui, deixa eu mostrar para vocês a vista, olha a vista do nosso quarto. Maravilhosa, né, com uma praia artificial aqui, linda demais. Olha que bacana, a gente acabou de chegar aqui em Taipu, a gente está esperando o passeio panorâmico da usina, e olha que legal essa blusinha, eles têm aqui um espaço onde eles resgatam animais do Brasil todo, e a etiquetinha, primeiro, essa camiseta é feita de resíduos de garrafa pet, e olha a etiquetinha que legal, planta essa tag, ela vira uma sementinha de margarida. Gente, essa usina é muito grande, surreal, usina de Taipu. Estamos aqui em território nem brasileiro, nem do Paraguai. Cada país cedeu um pedacinho aí, então é um território binário. É binário que chama, gente, quando é dois? Binacional. Binacional, binário é alguma coisa de ano, mas enfim. É território binacional, nunca tinha pisado no território binacional ainda, então tem suas próprias leis e tudo mais, que faz parte de um pouquinho de um país e um pouquinho do outro. Não é nem de um nem do outro, entendeu? E... Cara, vou deixar algumas informações aqui pra vocês, mas assim, surreal. Surreal de enorme. É a maior usina hidrelétrica do mundo. E aí estamos conhecendo aqui. Muito legal. Aqui, sendo arrastada por Andrini. É, mas tem ninguém, eu não venho sozinha, não sei que nem nada. Mentira, gente. Quarenta minutinhos já foi, agora eu vou comer o quê? Comida chinesa. Tudo bem que lindo. Não é? É. Pronto. Pronto. Nossa, tá super lindo. Pra ir dormir. Nossa, aqui é melhor de trancar. Tá frio mesmo. Tá frio pra cá. Tá embaixo. Nossa. Amanhã a gente vai ver se a gente vai acabar fazendo o passeio do Macuco. Porque aí a gente cata o barco e vai debaixo mesmo das cachoeiras lá das quedas. E a gente... E tá frio, né? A gente não sabe se a gente vai acabar fazendo esse ou não. Então, talvez a gente altere amanhã o nosso roteiro. Mas eu conto pra vocês. É. Olha. Bom dia. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do café da manhã do hotel. Olha que cestas mais lindas de fã. Aqui você pode... Se servir as meninas pedindo o café assim. Ó, omelete. Deixa eu mostrar variedade. Gente, tem até pinhão. Vai que delicioso. Para a variedade desse café da manhã, temos o quê? Pamonha, tomate, pinhão, croissant, pão de queijo, panquecas com mel e um mix de nuts. Uma geleia, um coquinho ralado em cima e um suquinho de laranja. A gente vai ter parque das aves, parque do macuco e cataratas. Então, vou mostrar pra vocês. Eu não sei qual a sequência que a gente vai fazer. Primeiro parque das aves, mas é um complexo. Então, é um pertinho do outro. Galera, vamos começar o nosso dia aqui no parque das aves. Depois faremos as cataratas, depois faremos almoço, depois faremos macuco e tá frio para um caramba. E vamos entrar de barco nas cataratas. Não sei como será a nossa vida. Eu tô de três blusas e o colete. Mas é isso, faremos. A equipe da Lomar aí nos trouxe agora. E não vamos entrar, né? Gente, seguinte, como vocês bem devem imaginar, né? O parque, ele é particular, ele é privatizado. Então, ele não tem, não recebe a ajuda do governo. Mais de 50% das aves daqui, elas foram resgatadas de algum tipo de maus-tratos ou tráfico animal. Então, elas não podem voltar, né? Tipo, se você soltar elas, muitas não vão conseguir nem sobreviver. Então, não vão ter qualidade de vida. Então, esse refúgio serve pra isso também. Pra que elas tenham essa qualidade de vida aqui e sejam meio cuidadas. Então, a bilheteria é muito importante. Então, vale a pena, se você estiver aqui na região, que você venha conhecer, né? Então, vou mostrar agora pra vocês. Vamos fazer esse tour nesse dia lindo que começou aqui em Foz. Olha a nossa primeira parada aqui logo de cara. Elas estão aqui tomando um sol, no caso, entendeu? Olha que linda! Quantos flamingos! Que lindos! Eu nunca tinha visto um, pessoalmente. Olha, tomando águinha. Ele enfia a cabeça toda! Olha isso! Acho que ele tá pegando minhoquinho, alguma coisa assim. Meu Deus! Ele enfia a cabeça? Olha isso! A cabeça toda! Olha essa daqui, dormindo num pé só. Isso é habilidade, meu amor. Com essa e com essa. Olha isso! Agora, gente! A gente está no Ninho. Viveram. De Mata Atlântica. Onde eles ficam soltos. Então, a gente consegue ter contato com eles. Olha! A gente vai passando de viver em viver, que tem essas grades. As grades. Mas, em geral, eles ficam soltos. Eles têm ainda essas copas, né? Das grades. Para separar uma espécie da outra, eu acredito. Agora, as garadas estão sendo alimentadas. Olha que linda! Já chegamos aqui. É uma filhinha bem tranquila. A gente vem com um ônibus até uma ponta. E olha que lindo, gente! Nossa! A energia aqui, gente, é surreal! Surreal! É lindo demais! Maravilhas do mundo aí, né? Agora estou aqui com o Luquinho da Fidalga. Vamos almoçar aqui no restaurante Porto Canoas. Aqui de frente, com o topo, antes de fazer a queda das cataratas. Olha que lindo! As caras começam ali. Pedimos aqui já nossa comida. Que espaço lindo! Que incrível! Que paz! Estamos aqui numa Kuku Safari. Já trocamos de roupa. Por quê? Por quê? Porque diz que se molha, gente. Que não se molha pouco, não. Tá molhando muito, meu Deus do céu! Olha, tá molhando, hein? A água deve estar gelada! Mas queremos tomar aí esse banho de cachorro. Direto o quê? Deixa a molha! Direto das cataratas. Porque a gente quer trocar mesmo. Olha as borboletas rodoviendo na gente aqui, ó. Coisa magia! Marmina! Estão nos recebendo aqui, lembrando que todos os passeios, álcool em gel, distanciamento, capacidade de 50%, pra que ninguém fique ali grudado com o coleguinha. E tanto as fotos nos lugares, nas partes internas, sempre com máscara. Então isso é muito bacana, porque você se sente segura. O que é muito importante nesse momento, né? Um turismo seguro e consciente. É isso, gente. Ainda deu tempo de ir pra academia. Agora a gente pediu uma jantinha aqui, olha. A casa do hambúrguer. É... Pedi hambúrguer de falafel. Que tá uma delícia. Vegetariano, né? E saladinha. As meninas aqui também. Hum! Amanhã o dia vai estar incrível. Gente, essa é a minha camiseta, olha. Não compre. Adote dos protetores dos animais do litoral norte. E você comprando, você ajuda. Um cãozinho, tá bom? Pra dar ração pra eles e tudo mais. Então quem quiser comprar, é só entrar lá no Instagram. Dos protetores do litoral norte. Tá bom? Bom dia! Acabamos de chegar aqui no Paraguai já. E eu novamente estou bem descratinha. Estamos com o pessoal do Alomar. E é nossa primeira vez. Hoje a gente vai fazer comprinhas. E a gente vai gravar amanhã também. Pra... O City Tour aqui. Pra conhecer mesmo o Paraguai e tudo mais. Então... É... Você tá assistindo agora esse vlog. Então vai lá ver o vídeo. Que é um vídeo só do Paraguai. Eu vou separar essas viagens. Porque eu acho que o conteúdo fica melhor. Porque quem quiser ver do Paraguai, vem pra cá. Quem quiser ver do Tifós, vai pra lá. Não precisa ficar assistindo os dois juntos, tá bom? Então é isso. Divirtam-se. Assim como nós. Uhum. Tchau. 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 E hoje nosso jantar com direito a show. É aqui no Rafaim Churrascaria. Lomar acabou de nos deixar aqui. Rafaim, super bem falada aqui, né? E aí posicionaram a gente de cara com um gol aqui. Mas vai ser um show. Bem na frente do palco. Camarões. O restaurante é enorme, olha. É enorme, é enorme. E você mesmo se serve. E tem muita opção, no caso, de outras nacionalidades. Tem sushi. Aqui eu peguei humus. Tabule. É tudo maluca, já. Tudo doida. Doida. Doida, doida. Porque aqui as bichinhas trabalham, viu? Que delícia a comida daqui. Mas que delícia a comida daqui. Eles vão dando praga com eles. E eles vão estar de raiva. E eles vão estar de raiva. Meu Deus. E a nossa casa. Meu Deus. Bom dia. Estamos aqui tomando café da manhã. No hotel. E hoje tem Cidade do Oeste. A gente vai fazer tour. City tour lá. E depois a gente vai fazer city tour nos três marcos também. Que é a divisa do Brasil, Argentina e Paraguai. Infelizmente a Argentina tá fechada. Então a gente não vai conseguir visitar nessa viagem. E eu vou continuar mostrando o do Paraguai no outro vídeo. Então se você tá assistindo esse vlog e tá curioso pra saber. Então acessa lá o vídeo do Paraguai também. Que aí vocês conseguem acompanhar esse pedaço da viagem. Tá bom? Acabamos de chegar aqui no marco. Olha a bolsa, gente. Que comprei. De uma artesã Guarani. Aqui no Paraguai as pessoas falam Guarani na verdade. E Guarani é uma língua indígena. Enfim. Olha onde estamos no marco das três fronteiras. O Brasil é aqui onde estamos. Aqui Argentina. Aquela parte do vinagre. A Argentina tá fechada por conta da pandemia. No caso. E pra lá é o Paraguai. Aonde, né? É a travessa da fonte ali da Amizade. Que é onde a gente mostrou aí pra vocês. Inclusive no outro vídeo, né? E aí aqui é bem gostosinho. Olha. Tem várias lojinhas. Tem vários restaurantes iluminadinhos. E vai ter um show aqui. E aí você paga o ingresso, né? Pra poder entrar aqui nesse parque. E aí, enfim. Ficou bem vivenciar. They. The other. They poor Nonetheless. They poorORA meteron names. Aproveitando a nossa manhã A gente só tem visita mais pra tarde Então estamos aqui trabalhando Não, que vem pra aquela bagunça ali que no caso É a minha bagunça De trabalho, tá bom? Ó É um teste, Deus tá me testando E é isso Que eu tenho pra dizer pra vocês Agora eu vou ditar uma foto muito legal Super diferentona aí Pra um cliente que a gente tá fazendo E aí depois vocês vêm lá no Instagram Mas é dessa marca aqui Os produtinhos são todos veganos E Eles tem uma tecnologia Que você coloca Os dados sobre o seu cabelo E tudo mais, sobre a sua rotina E eles desenvolvem um produtinho Adequado pros seus fios Muito legal Fazer um pequeno tour aqui pra vocês Do hotel agora Essa daqui é a parte da piscina de onda Que é onde a gente consegue ver Do nosso quarto Da sacada Pra lá tem tirolesa Tem... A tirolesa sai daqui, olha E ela cruza o Blue Park, né? Que o Blue Park Ele é aberto ao público Você compra o ingresso Você não precisa estar hospedado aqui No Mabu Se você quiser se hospedar no Mabu Também tem essa possibilidade Que é como estamos fazendo E aí Tem muito brinquedo pra criança também Tem pobo água Tem... Criança Por causa Eu sou o tipo de pessoa Que Deus Eu não tomo água Que Deus Temos uma piscina aqui também Que ela é climatizada Muito linda também Nossa, que o quanto eu tô viciada Nesses bubble Juiz Vamos fazer umas comprinhas aqui na Tito Cosméticos Essa cara já tá ali de cesta A Andrinha está ali maravilhosa Porque esse é um look, né, querida? Apenas Um belo batom, claro Ah, esse batom é o da Juliette Olha, da Avon Que inclusive agora é a embaixadora da Avon, né? A Adri tá usando esta cor aqui exatamente Bom dia Aqui já tá fazendo uma atividade de linha física Hoje a gente volta pra São Paulo Chovendo lá fora A gente não vai conseguir aí aproveitar o parque Como a gente gostaria Mas O que eu gosto dessa vez O que importa Que daqui Seis dias Temos um destino de calor Não posso contar ainda pra vocês Mas fiquem ligadinhos aqui no canal Abrindo aqui, olha Minha necessaire Da Skin Health Que cabelo é esse, minha filha? Pra hidratar meu rosto Antes de ir pra São Paulo Meninas Tá frio em São Paulo, né? Eu já hidratei Sim O que tá salvando a nossa pele São o que? Os produtos da Skin Health E eu não canso de dizer Que esse aqui é o meu preferido da vida, amiga Isso aqui é tudo A gente desnovei demais, né? Com esse, ó O ácido e a dor Ela fala que é o meu vitamina C Porque ela ama, né? Gente, eu amo muito isso aqui Isso fez muita diferença na minha vida O ácido E eu gosto de usar os dois O em creme E o sérum Eu nunca fiz desse jeito Você passa o sérum primeiro e depois o creminho Sabe uma coisa que eu acho de diferencial desse aqui? É, a maioria das vitaminas C que eu já usei na minha vida Eu sempre falo isso pra elas Tinha um cheiro muito ruim Por conta do ativo E essa é muito cheirosa Sim E eu não consigo passar alguma coisa na minha pele Do rosto, principalmente Que não seja cheirosa Porque essa é Exato Me incomoda muito Essa é muito cheirosa Antes da maquiagem Eu ia falar isso Pra quem acha que fica melado antes da maquiagem Não tem nada disso Muito pelo contrário A durabilidade da maquiagem é outra Quando você faz esse pé Quando você hidrata Essa preparação Exatamente Porque maquiagem nenhuma fica boa Numa tela, né? Numa base que não tá boa Então Filha, a tela aqui está Saímos comprando o que podia e o que não podia Não, esse bicho ia comprar até um caderno Ah, gente Comprei pra minha cláusula de graduação Vou fazer vídeo de De material escolar Que eu sei que vocês gostam Ai, 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 ai Negócio tá Doido aqui Gente, eu não consigo gravar E andar com a mala Porque tá muito pesado Já estamos aqui No Aeroporto Olha, tô ficando Brune Marrone Gente, eu sou muito fã Do Brune Marrone Pra quem não sabe Sou fã Fã com fã Força E vamos ficando por aqui Na nossa viagem Vem, gente Foi lindo ou foi? Foi bonito ou foi? Foi verdadeiro Foi verdadeiro E sincero Sei que fui capaz Que já tá demais Vai, mano, pôr-te Tá bonito Do té, gente Tia mãe É só tem Só dá nóis E é isso Até a vista, babies Até o próximo vídeo Lembrando que Vai ter o vídeo Metade desse vídeo Que é o do Paraguai Tá em vídeo separado Aqui, tá? E aí eu vou mostrar lá As comprinhas também Tá bom? Então é isso Beijo E até Tchau Tchau Tchau